Com Águia, Remo e Paysandu, Copa Verde 2024 pode ter um confronto entre paraenses já nas oitavas. A Copa Verde 2024 teve sua tabela básica divulgada e nas oitavas de final poderá ter o confronto entre Paysandu X Águia de Marabá. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou a tabela básica da Copa Verde 2024. Essa será a 11ª edição da competição regional e poderemos ter um confronto entre clubes paraenses logo nas oitavas de final do torneio. Três clubes são os representantes do estado do Pará na Copa Verde 2024. O Águia de Marabá garantiu a vaga pelo título do Parazão 2023, o Remo, que entrou por ser o vice-campeão paraense e o Paysandu, que entrou na competição pelo ranking. Na primeira fase, o Águia de Marabá está no grupo A3 e terá pela frente o Rio Branco AC, em confronto único. Caso o azulão passe pelo Rio Branco, pegará o Paysandu nas oitavas de final da Copa Verde. A competição conta com a primeira fase e as oitavas com jogos únicos, com os mandantes sendo os melhores colocados no ranking de clubes da CBF. O Pará possui quatro títulos da Copa Verde em dez edições da competição. O Paysandu é o clube mais vitorioso da história da Copa Verde com três títulos conquistados nas temporadas 2016, 2018 e 2022. O quarto título do futebol paraense na competição foi conquistado pelo Remo em 2021. O Mato Grosso é segundo estado com mais títulos da Copa Verde com três conquistas, duas pelo Cuiabá MT, nos anos de 2015 e 2019 e uma com o Luverdense MT, em 2017. A Copa Verde 2024 terá início no dia 21 de fevereiro e a grande final está marcada para ocorrer no dia 8 de maio. O grande vencedor da Copa Verde garante uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2025, assegurando uma cota milionária de quase 2 milhões de reais referentes à Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.